Olha o que ele fez aí, ó. Batistão chega, Batistão chega, pode bater, preferiu no meio pro Marcos Leonardo. Sobrou pra ele o Batistão. Gol! Esquerda é o que ele faz, ó. Hum, o desvio! Gol! Pela direita, Lucas Pires, Aleph, pra fora, mas que jogada espetacular agora. Olha aí, ó. É lance bom, Lucas Pires, bate fechado no cantinho, caiu Alex Buralha. Infiltrou, olha que toque de calcanhar bonito! Finaliza. Foi pra bola, é o pé direito na bola, bateu. Gol! Gol! Hum, bateu na bagueira, rebateu, a bola ainda tá viva ali, sobrou, bateu, bateu pra fora o angulo, mas já tinha impedimento, hein?